O nosso entrevistado é o deputado federal pelo Democratas de São Paulo, Kim Kataguiri. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Renata. Boa tarde a todos que nos assistem. Deputado, vamos direto ao ponto. Pais, professores e médicos são contra o retorno às aulas. Por que voltar agora? Olha, a experiência internacional que a gente tem, inclusive a corrente majoritária da comunidade científica, diz que, primeiro, as aulas são atividades essenciais, porque é na primeira infância que você tem as principais consequências para depois formar as capacidades cognitivas da criança. Depois, você tem uma subnotificação de agressões contra crianças. A Viviane Sena levantou um dado essa semana, a entrevista para a Folha de São Paulo, mostrando que o número de denúncias caiu 20%. Também a preocupação com a nutrição de crianças mais pobres. Muitas vezes, quando a gente fala de volta às aulas, a gente pensa na classe média, classe média alta, mas esquece que de famílias mais pobres, as aulas, mesmo a gente tendo revertido o Congresso Nacional, a merenda em recurso para as prefeituras passarem para as casas, muitas vezes por causa da estrutura familiar, essa comida não chega nas crianças. E também a gente já tem estudos tanto do CDC, que é a espécie de Anvisa americana, como da Autoridade Sanitária da Inglaterra, mostrando que as crianças sofrem 37 vezes menos os efeitos do coronavírus do que os adultos. E em comparação, só para a gente ter uma noção do que isso significa, o impacto de uma gripe na criança é a metade do impacto de uma gripe no adulto. Então, se a gente for manter as aulas fechadas, ou à distância, como estão agora, em razão do coronavírus, a gente já deveria ter fechado há muito tempo pela gripe. Isso sem falar que ninguém está falando um retorno às aulas de maneira normal, a gente está falando mantendo o distanciamento, com máscara, com higienização, coisa que já tem acontecido com outros serviços. É inaceitável que nossos gestores públicos tenham considerado já bares e restaurantes serviços essenciais para serem reabertos, mas escolas não. Deputado, você fala sobre essa necessidade, é claro, das crianças voltarem às aulas e que elas não são tão afetadas ou são menos afetadas pelo coronavírus. Agora, existem duas questões. O primeiro é como fica a situação dos pais. As crianças retomam as suas casas e elas podem transmitir o vírus. E outra é a questão dos professores, que têm idade mais avançada e muitos, inclusive, podem estar no grupo de risco. Quero ouvir o senhor sobre esse ponto. Perfeito. A experiência internacional que a gente tem, aqui eu pego especificamente o caso da Inglaterra, é de que 0,008% das crianças contaminaram-se com o coronavírus no ambiente escolar. Ou, melhor dizendo, frequentando o ambiente escolar. Sendo que a evidência que se tem é que a maior parte dessas crianças não se contaminou dentro da escola. Você tem essa preocupação, sim, de que as crianças sejam vetores de transmissão. Porém, a evidência científica que a Organização Mundial da Saúde tem hoje é de que elas transmitem menos do que se imaginava no início. É claro que a gente ainda trabalha com hipóteses, porque o método científico é mais rigoroso para a gente já falar isso com certeza. Mas as evidências que a gente tem vão nesse sentido. E, mais uma vez, reforçando. A gente está falando de volta às aulas com as devidas medidas sanitárias sendo tomadas de distanciamento social, de higienização. Eu já tive a oportunidade de estar aqui em uma reunião com o embaixador do Japão em que ele me contava e mostrava como tem funcionado o protocolo de higienização do material escolar, das próprias crianças e dos professores no Japão que retornou às aulas já muito antes do que a gente, que a maior parte das escolas ainda, infelizmente, estão fechadas. Então, acho que a gente precisa fazer uma avaliação do que é mais prejudicial para as crianças. Ficar em casa, correndo o risco, inclusive, de contaminar os seus avós, que em famílias mais pobres os filhos estão ficando com os avós e os pais estão voltando a trabalhar. Veja a irresponsabilidade e falta de pensamento nas famílias mais pobres e nos nossos gestores públicos. Os pais estão tendo que ir trabalhar e os filhos estão ficando com os avós que são do grupo de risco. Ou seja, essas atividades já voltaram, os pais já estão trabalhando, mas não têm onde deixar os filhos e, muitas vezes, fazem com que esses filhos coloquem os avós em risco. Com o ambiente escolar, esse problema estaria parcialmente resolvido. Ainda haveria o risco de contaminação, mas, como eu disse, é um risco muito menor se as devidas medidas de proteção fossem tomadas. As nossas autoridades fizeram protocolo para várias atividades, inclusive para cinema. É inadmissível que até hoje a gente não tenha o protocolo para a volta das escolas. Deputado, o retorno agora não agrada apenas o setor privado que está tendo prejuízos econômicos com a pandemia? Não, pelo contrário. As famílias estão... Os pais que hoje estão precisando trabalhar e não têm a escola para manter os seus filhos, os filhos que hoje não têm a alimentação da escola para poder almoçar, para poder tomar café da manhã, os filhos que estão na primeira infância e não têm a... A gente precisa lembrar que o tempo das crianças é a percepção que as crianças têm em relação ao mundo, isso não sou eu que estou dizendo, é praticamente consenso na comunidade científica, que a percepção que as crianças têm do mundo e do tempo é diferente dos adultos. As crianças não entendem por que muitas vezes os pais estão em casa, trabalhando em home office e não conseguem dar devida atenção a elas. Muitas vezes elas levam as brincadeiras muito mais a sério, e as brincadeiras funcionam como um potente fator de formação dessas crianças que elas não têm em casa. E mais, eu citei também já o dado de 20% na diminuição de denúncias de agressão a crianças. Essas escolas também servem para, principalmente em regiões periféricas, para que os professores notem essas crianças que têm uma estrutura familiar insuficiente, por assim dizer, que sofrem agressões, que têm problemas em casa e encaminham essas crianças para as autoridades competentes. A gente está com uma subnotificação muito grande e o desemprego, com aumento de depressão, com aumento de problemas psicológicos e com aumento do alcoolismo em casa, com certeza aumenta também o número de agressões a crianças. Deputado, você falou há pouco sobre essa retomada, e essa retomada, ela, é claro, inclui medidas de segurança, medidas ali dentro das escolas, álcool gel, distanciamento, máscaras. Queria primeiro tratar sobre a estrutura. A gente tem uma rede pública vasta no país, que atende a maior parte dos estudantes. Dá para pensar que essas escolas vão ter os recursos necessários e vão conseguir executar, contento, todas essas medidas? Recurso tem, mesmo porque do que o Congresso Nacional aprovou para o Governo Federal, menos de 40% foi executado. A gente tem 60% do orçamento voltado ao combate à pandemia, já nos cofres do Governo Federal, já autorizado, e que pode ser repassado para os estados e para os municípios, numa canetada do Governo Federal, sem nenhum tipo de aprovação por parte da Câmara ou do Senado. Recurso tem, capacidade de gestão, isso depende dos governadores, dos prefeitos, dos secretários municipais, estaduais e do ministro da Educação, coordenarem-se para fazer contratações emergenciais, no caso de professores que estão no grupo de risco e não podem voltar a trabalhar, licitações também emergenciais. A gente reformou a Lei 8666 de licitações para que ela fosse menos burocrática em casos de emergência e que essas contratações pudessem ser feitas. Então, o arcabouço legal, jurídico, e o recurso para que essas medidas sejam implementadas existe. Falta vontade política e competência por parte dos gestores públicos de fazer a aplicação desse recurso. Deputado, mas os maiores aí, talvez, interessados num retorno ou não às aulas, que são os pais e são também os infectologistas, os que analisam essas questões médicas, eles são contra, eles se posicionam claramente contra por N fatores, em termos de pesquisa, todas as escolas fazem as pesquisas, os pais não querem. Por que não respeitar tanto essa vontade dos pais e também as indicações dos infectologistas sobre os riscos desse retorno? Perdão, Caio, mas o que eu leio de material que sai diariamente na Organização Mundial de Saúde, artigos mesmo recentes. Essa semana você teve um artigo com a autoria de um professor de medicina da USP, um professor de medicina da Unifesp, falando sobre a necessidade da volta às aulas e sobre o prejuízo à saúde das crianças causado pela permanência em casa durante muito tempo. E também pesquisas sendo feitas consultando os infectologistas que também hoje, na maior parte do mundo desenvolvido, as aulas retornaram com devido procedimento de segurança. E os especialistas que eu escuto, principalmente que trabalham na Unifesp, na USP, ambas instituições, e na Unicamp, três instituições que eu tenho bastante contato devido até ao investimento de pesquisa que eu contribuo para essas instituições, dizem que existe, sim, maneira segura e protocolo seguro de voltar às aulas. Você citou aí pessoas que têm opiniões divergentes, o que eu enxergo hoje na comunidade científica é uma corrente majoritária defendendo a volta às aulas. Eu gostaria de saber quais são os argumentos contrários dados às evidências científicas que a gente tem até hoje, a experiência que nós temos em outros países e os protocolos que têm sido adotados por autoridades sanitárias, como na Inglaterra e dos Estados Unidos, e mesmo da União Europeia. Então, o que eu vejo hoje, Viviane Sena, outro exemplo que eu citei, uma das maiores autoridades em educação do país, uma pedagoga respeitada, com a mesma avaliação. Eu não vejo, eu não vi nenhuma pesquisa nacional sendo feita, consultando os pais e mostrando esse dado de que a maior parte dos pais são contra. Pelo contrário, o que eu vejo é, quanto mais pobre é a família, mais desesperada ela está para a volta aos aulas, preocupada com a educação dos filhos e preocupada também com o lugar que eles têm ficado, que hoje são áreas junto com pessoas do grupo de risco, seus avós ou bisavós. Deputado, a gente tem, de fato, uma preocupação real, até com a saúde mental das crianças, há também uma preocupação sobre a perda de vínculo, porque elas estão fora da escola, será que elas retornam? Tudo isso está na conta, mas tem um outro lado que é, por exemplo, como garantir que crianças sigam os protocolos necessários, como distanciamento, como usar máscara. É nesse, acho que, aspecto, que é interessante ouvir sua opinião. Não parece ser uma tarefa muito simples fazer isso no ambiente escolar. Não é simples impor disciplina a crianças em nenhum ambiente, seja de pandemia ou de não pandemia, mas, de todo modo, é possível fazer e a gente tem a pedagogia, a gente tem os professores, a gente tem os auxiliares, os professores, justamente para fazer esse trabalho. Como eu disse, orçamento existe, tanto para os equipamentos, como para a contratação de profissionais que vão garantir que esses equipamentos estão sendo bem utilizados, como, inclusive, se precisar de um auxiliar extra. A legislação já obriga que cada professor tenha um auxiliar. Se houver necessidade de contratação de um auxiliar extra ainda, os estados e os municípios, o governo federal, têm os recursos necessários para fazer essa contratação extraordinária nesse momento de pandemia, inclusive livres, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, de qualquer responsabilização, tanto pela lei de improbidade administrativa, como pela lei de responsabilidade fiscal. Tem como fazer, e o prejuízo, o meu ponto é o seguinte, eu respeito as pessoas que discordam e dizem que não, a melhor cautela está em não voltar às aulas e deixar as crianças em casa. Mas o cálculo que eu faço é o seguinte, o risco das crianças se contaminarem é menor, o risco das crianças se contaminarem os outros é menor. Quando elas contraem o vírus, que é o caso excepcional, como a gente observou em outros países, mesmo países em desenvolvimento, não só países desenvolvidos, os sintomas são menos graves. Dentro de casa, você tem uma subnotificação de agressões, você tem uma perda da formação na primeira infância, que é um tempo que jamais vai voltar, diferente de um ensino universitário, por exemplo, que pode ser retomado posteriormente, o ensino na primeira infância é fundamental e é marcante para o resto da vida daquela criança, se pode estar comprometendo a formação intelectual dela. Para além disso, também o contato social com outras pessoas, alimentação, o trabalho dos pais de famílias mais pobres, que não tem onde deixar os filhos, enfim, tudo isso somado, para mim, pesa muito mais na balança do que o risco mitigado pelas medidas de prevenção e de controle, pelo conhecimento que a gente já tem do vírus, que já diminui a mortalidade nos hospitais, e sem falar na desocupação dos leitos, que já ocorre na maior parte do país, você já não está num estágio de colapso, isso aí de 90% e de 95%, tudo isso corrobora para a tese de que é melhor a gente preservar a saúde mental e intelectual das crianças, voltar às aulas, voltar às atividades lúdicas, do que a gente arriscar comprometer uma geração inteira, como infelizmente eu acho que a gente já tenha comprometido. Ô, deputado, aparentemente nas pesquisas elas não são muito seguras, confiantes ali, conclusivas, sobre o risco de transmissão das crianças, você tem pesquisas que indicam que elas são de fato um vetor importante de transmissão, muito embora elas não sejam, elas fiquem mais assintomáticas que o grupo de risco, esse é um fator, tem várias pesquisas sobre isso também. E a questão dos pais, não tem de fato uma pesquisa nacional, mas tem pesquisas em muitos municípios e em muitas escolas, por exemplo, na escola dos meus filhos, por exemplo, 80% dos pais são contra, rejeitam o retorno às aulas. Então, e volto a insistir, se a medicina não é conclusiva ainda sobre o fator criança e Covid-19, e se os próprios pais, que são quem cuida ali das crianças, têm restrições a um retorno, por que insistir ainda numa volta? E quando você fala que a primeira infância, e de fato a primeira infância, 0 aos 6 anos, é essencial no desenvolvimento da criança, mas a gente está falando de uma questão de 3, 4 meses, na virada do ano, já tem uma expectativa de ter a vacina. Então, segura aí 3, 4 meses para após a vacina, as crianças vacinadas retornem às aulas, não? Pai, eu acredito que para você e para a escola onde seus filhos estão matriculados, a realidade social é muito diferente. E aqui eu não quero fazer um discurso classista, não, de rico contra a pobre. É diferente fazer uma pesquisa numa escola, né, em que os pais têm condição de colocar crianças com cuidadores, né, com instrutores particulares, de você ver uma realidade de, como a maioria do país, de famílias mais pobres que estão tendo que trabalhar, tem essa dificuldade de deixar os filhos com pessoas do grupo de risco. Mais uma vez eu reforço, o que a gente tem a certeza na ciência é que pessoas que estão no grupo de risco, pela própria definição do termo, têm maiores chances de serem internadas e até morrerem se contrairem o coronavírus. Se nós estamos deixando essas crianças com pessoas que estão no grupo de risco, quando nós poderíamos estar deixando com professores, poderíamos afastar os professores, manter afastados os professores que estão no grupo de risco, fazer contratações emergenciais, mandar essas crianças para a escola. Tem os problemas também, como eu já disse, das agressões também que não são identificadas em famílias mais pobres, mal estruturadas, que nesse momento estão passando por dificuldades gigantescas. Ainda você tem corrente majoritária da comunidade científica que tem... O que a gente tem dúvida, Caio, a gente tem dúvida sobre a capacidade de contaminação das crianças. As evidências mostram até hoje que provavelmente as crianças transmitem menos o vírus, não só tem os efeitos mitigados dos sintomas do vírus em si mesmas, mas também transmitem menos do que os adultos. Isso são evidências, não dá para cravar que é verdade, nesse ponto você tem razão. Agora, o que se tem certeza é que essas crianças num período de um ano inteiro e a gente ainda prolongando isso por mais 3, 4, 5 meses, sabe-se lá, quando a vacina vai sair e quando sair, em que escala vai sair e em que classes sociais ela vai chegar primeiro e a gente sabe muito bem como funciona no nosso país. Quanto tempo mais a gente arrisca deixar essas crianças tendo a certeza absoluta que esse tempo trancafiado em casa com pessoas do grupo de risco do coronavírus compromete essas crianças emocionalmente, intelectualmente, da sua formação, da formação do seu próprio cérebro, como você concordou comigo na questão da primeira infância, para os próximos anos. Sendo que a gente pode fazer com cuidado, com protocolo, com distanciamento, com os equipamentos necessários. Essa é a minha visão, porque você tem consenso, um científico na pedagogia e na medicina de que essas crianças vão sofrer mais pela sua própria saúde mental ficando em casa esses 3, 4, 5 meses. A gente tem certeza de que as pessoas que estão no grupo de risco sofrem mais o sistema do coronavírus. Então, essas duas certezas já nos dão margem suficiente na minha visão, ignorando os outros dados que eu já falei. Contaminação em sala de aula em países envolvidos, 0,008%. Isso com evidências mostrando que a contaminação se deu fora do ambiente escolar. Uma baixa contaminação inclusive entre os funcionários dessas instituições escolares. Evidências também mostrando que as crianças transmitem menos. Tudo isso somado, a minha avaliação mostra que a gente tem de retornar às aulas que quanto mais tempo a gente demorar, mais as famílias mais pobres que dependem das escolas para alimentar os filhos, que dependem das escolas para ir trabalhar e que dependem das escolas para não deixar os seus familiares do grupo de risco arriscarem a contaminação saindo do isolamento para tomar conta dessas crianças, mais a gente arrisca a vida das pessoas. Essa é a minha avaliação. Deputado, a gente está chegando ao fim mas queria fazer uma última pergunta. De fato, essas questões que o senhor coloca, preocupação com alimentação ser um dado realmente muito triste, tem crianças que vão à escola para ter a única refeição do dia e também há um aumento do número de casos de violência doméstica. Considerando esses aspectos, todo esse debate em curso, gostaria da sua avaliação da postura do Ministério da Educação, do MEC. O fato é que o MEC não tem ali o poder de decidir se a aula retoma ou não, mas há um questionamento se o MEC não deveria ter tido uma postura mais ativa de coordenação. Qual a sua visão? A minha visão é que a gente destruiu dois anos de educação do nosso país e que até agora a gente não tem ministro da Educação, a gente não tem coordenação, a gente não tem pesquisa, a gente não tem estudo, a gente não teve a formulação de protocolos, a gente não teve reuniões com secretários estaduais de educação, a gente não teve dados sendo coletados pelo Ministério da Educação para fundamentar, inclusive, volta ou não das aulas, a gente não teve o subsídio necessário dado para os estados, subsídio técnico, estou falando, nem de dinheiro, dado para os estados e para os municípios manterem as aulas à distância, a gente não teve dados sobre essas aulas à distância, qual que é o resultado que essas escolas estão tendo na prática, enfim, a gente não teve Ministério da Educação até agora, a gente realmente jogou no lixo gerações que pegaram ali seus 6, 7, 8, 9 anos de idade com essa atual gestão, com esse atual governo fazendo essa gestão do Ministério da Educação, que era o Ministério da Educação, que era para assumir um papel de protagonismo, inclusive antes da pandemia, para fazer a transição mais importante da história da educação brasileira, que é a reforma do ensino médio, que já deve começar a ser implementada nos próximos anos por alguns governos estaduais, como é o caso do governo do Estado de São Paulo, justamente quando você vai ter a maior revolução da história do país na educação média, fazendo com que os alunos possam escolher as matérias que eles vão fazer e se vão ter mais afinidade, menos afinidade, reformular o Exame Nacional do Ensino Médio conforme essas novas afinidades, enfim, a gente não teve o Ministério da Educação. Deputado Kim Kataguiri, muito obrigado por sua participação aqui no Ponto. Eu que agradeço, Caio, Renata, todos que nos assistiram. a gente não tem nada. 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 Obrigado.